A CIDADE NO BRASIL As pessoas que moravam no prédio do Sonho Conseguiam um contato com esses seres E aí era meio que criar um roteirinho Em que cada apartamento fosse Há umas pessoas que moram, sabe? Aí você já consegue ter o Sei lá... em um lugar mora um... O Luís